De volta com o seu Record Nordeste. Um guarda municipal acusado de matar a namorada com golpes de cacetete em novembro de 2008 foi a julgamento ontem em Fortaleza. A vítima, Suelen Costa, estava grávida de dois meses e foi encontrada sem vida na casa em que vivia com o namorado e os pais do acusado. O caso chocou a capital cearense. Em frente ao fórum, uma tarde marcada pela lembrança, pela dor estampada nas faixas e pela revolta dos amigos. Era uma menina que o sonho dela era ser mãe e que ela estava prestes a realizar esse sonho. E esse rapaz, ele veio interromper uma vida brilhante, um futuro brilhante que ela tinha pela frente. A gente quer justiça, se Deus quiser isso nós vamos realizar o nosso sonho. Que ele pague o que ele fez. Quase dois anos após o assassinato da estudante Suelen Costa Rebouças, de 19 anos, grávida de dois meses, parentes e colegas compareceram ao fórum Clóvis Bevilacqua para acompanhar o julgamento do guarda municipal Francisco Sávio Paiva Torres, ex-companheiro de Suelen e apontado como autor do crime. Ele não levou só a Suelen, levou um pouco de toda a família. A mãe dela hoje tem problema cardíaco, não tinha então. Tudo isso foi depois, porque abalou, porque não foi só a Suelen que ele matou, ele também destruiu a família, né? Os pais de Suelen chegaram ao fórum e não quiseram conversar com a imprensa. Durante o julgamento, que começou com uma hora de atraso, o casal ficou frente a frente com o acusado. Quatro testemunhas foram ouvidas nesta terça-feira e tanto a defesa quanto o Ministério Público puderam apresentar provas sobre o caso. Nós não temos nenhuma dúvida de que o crime fora praticado com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como o aborto consequente do ataque que ele fez em relação à vítima. O crime aconteceu em 16 de novembro de 2008. Depois de uma discussão provocada por ciúmes, Francisco Sávio atingiu Suelen com vários golpes de cacetete. A vítima, que dormia no momento da agressão, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O acusado foi pronunciado em júri popular por homicídio qualificado, aborto e agressão, crime vinculado à Lei Maria da Penha, em um julgamento que deve durar mais de cinco horas. Mesmo saindo daqui condenado, Francisco Sávio deve permanecer no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II, em Itaitinga, até que seja transferido a pedido da Justiça. Ai, que pena que no Brasil uma pessoa não fica presa o resto da vida, hein? Que pena. O menino de nove anos desapareceu no domingo e foi encontrado com sinais de espancamento em um terreno baldio na comunidade de Nova Descoberta, zona norte do Recife. O menino foi levado para um hospital, fez exames e precisou passar até por cirurgias. Deveria ser um dia de comemoração. É o aniversário de nove anos do menino, mas internado na emergência pediátrica do Hospital da Restauração, ele luta para se recuperar da violência e do trauma que sofreu. O garoto tinha saído de casa em Nova Descoberta para brincar com amigos e desapareceu na tarde do último domingo. Quando deu seis horas, cinco horas da tarde, ele não tinha chegado. Quando deu, assim, mais ou menos umas sete horas, aí eu disse, Esse menino não chegou ainda, aí eu vou atrás dele. Aí saiu e fui procurar ele, procurou por aí, por todos os cantos e não encontrou. A criança só foi encontrada de manhã, estava sem as roupas, neste terreno onde são criados cavalos. Seu Mariano Santos, um dos primeiros a vê-lo, conta que ele estava bastante machucado. A polícia espera pelos resultados de exames feitos no garoto, entre eles o que comprova se ele foi também vítima de violência sexual. Um suspeito foi ouvido, mas liberado. É um carroceiro que teria sido visto com a criança. A gente ouviu esse carroceiro, ele vai continuar sendo investigado. A gente vai ouvir o pai dele, vai ouvir o sobrinho, todas as pessoas que ele falou no depoimento dele que estavam com ele. E vamos, estamos continuando com as investigações. Policiais militares do grupamento especial tático de motos, prenderam um jovem acusado de ser um dos maiores ladrões de moto do município de Nossa Senhora do Socorro, que fica no interior de Sergipe. Violento, o preso também é acusado de atirar contra a própria mãe. Raimundo Fagner da Silva Santos, de 22 anos, foi preso em uma invasão do conjunto Fernando Collor. Segundo a polícia, ele é considerado um dos maiores ladrões de moto do complexo Taisoca. Uma delas foi recuperada no fim da tarde. Ele era muito violento, ele tomava as motos, tomava de assalto mesmo, a mão armada. Furtava e tomava a mão armada também. Ainda de acordo com os policiais, o suspeito já foi preso por tentativa de homicídio. Ele atirou na própria mãe e responde na justiça por tentativa de homicídio. Ele esfaqueou um menor aqui mesmo, no Fernando Collor. O acusado foi encaminhado à nona delegacia, onde prestou depoimento. Agora veja este caso, é para você em casa prestar atenção mesmo, hein? Fraude eletrônica. Um vendedor utilizou a internet para acessar a conta bancária. Ele teve a senha copiada e perdeu sabe quanto na brincadeira? 30 mil reais. Segundo a polícia, a falta de uma legislação específica para os crimes virtuais dificulta a ação da polícia. Cleverton disse que tomou um susto ao verificar o extrato bancário. É que toda a economia do rapaz, pouco mais de 30 mil reais, simplesmente desapareceu da conta. Segundo o vendedor, só depois de procurar o gerente do banco onde é correntista, é que percebeu que foi vítima de fraude eletrônica. Segundo informações que eu recebi do próprio banco, foi um desleixo meu, no caso de eu ter passado a informação para eles que eu não deveria ter passado, e eles conseguiram capturar essa senha e ter feito essa movimentação todinha. O rapaz prestou queixa na oitava delegacia no bairro Capucho, mas antes mesmo de procurar a polícia, já foi restituído por quase todo o prejuízo. Em situações como esta, além do susto e do prejuízo, mesmo que momentâneo, o correntista ainda enfrenta um outro problema pela frente. A dificuldade em cuidar do caso junto à polícia. É que no país ainda não existe uma legislação específica para cuidar de crimes dessa natureza. Nós temos que utilizar a legislação que já é existente. Então o que ocorre? O crime está sendo tratado como esterionato, não será um crime especial, ou era a falta ainda da lei específica, né? E temos que agir de acordo com a lei própria. Qual seria? Pedir a quebra de sigilo bancário. O delegado que investiga o caso faz ainda um alerta a quem se utiliza da internet para ter acesso a contas bancárias e cartões de crédito. Evitar ao máximo a abertura de e-mails, e-mails cujo conteúdo você desconhece, sempre procurar um antivírus atualizado, né? E assim que detectar qualquer problema, entrar em contato com o banco para imediato ressarcimento. Olha, para mexer com esse banco virtual, nada de lan house, viu? Só computador de casa, como o delegado falou, com antivírus atualizado. Não brinca não, o rapaz perdeu todas as economias, 30 mil reais, imagina. Você de casa agora vai conhecer em primeira mão os mais novos baianos. Eles estão despertando muita curiosidade. Recém-nascidos, eles são filhotes de ursos, que estão em uma área restrita do zoológico de Salvador, e só poderão ser visitados a partir de outubro. Eles são os únicos ursos característicos da América do Sul. No zoológico de Salvador, a área reservada para os ursos de óculos está isolada para visitação há quase dois meses. Tudo para garantir o sossego da mamãe urso. Desde que deu cria, Capitu só deixa a toca onde estão os filhotes para comer. Desta vez, ela parece desconfiada, demora a deixar o local. E no momento em que ela se afasta, os veterinários aproveitam, isolam o espaço e fazem o primeiro contato com os três ursos. Na primeira tentativa de aproximação, o filhote reclama. De um por um, eles são fotografados, examinados e recebem um chip para a identificação dos animais. Agora já é possível saber o sexo dos filhotes. A gente teve a oportunidade de fazer algumas avaliações clínicas, frequência respiratória, frequência cardíaca. Eu aproveitei para colocar um microchip, como se fosse uma carteira de identidade pessoal dos animais. Então, cada filhote desse agora tem uma numeração própria. E dentro dessa numeração, a gente vai fazer todos os históricos clínicos ou cirúrgicos que possam acontecer com esses indivíduos. A equipe de veterinários está orgulhosa. O zoológico de Salvador é o único do Brasil onde os dois ursos adultos não são parentes. Por isso, os filhotes que nascem aqui podem ser enviados a outros zoológicos para melhorar o material genético da espécie. Nós estamos fomentando em focar nas espécies brasileiras ou nas espécies da América do Sul, como é o caso desse urso. Dessa forma, a gente consegue trocar informações técnicas com outros países, como Venezuela, Colômbia ou Peru, receber de lá orientações sobre esse animal de vida livre e poder, quem sabe, programar o envio de um filhote desse para uma área de soltura dessa, que é o nosso grande objetivo no final. Os filhotes têm 40 dias de vida e só se alimentam de leite materno. Pelo menos enquanto durar o período de amamentação, eles devem continuar em Salvador. A mãe e os filhotes devem ficar isolados e protegidos durante cerca de um mês, neste espaço que eles chamam de maternidade. Aqui é possível acompanhar o crescimento dos filhotes. Câmeras foram instaladas para garantir o monitoramento durante 24 horas. E o zoológico já definiu a data que vai ser possível visitar os ursinhos. Dia 12 de outubro, dia das crianças. Pois é, e você que é telespectador da sua TV Itapuã, já viu logo de primeira mão esses novos baianos, ursinhos tão fofinhos que estão, a partir de outubro, disponíveis à visitação da criançada a partir de outubro. O Record Nordeste termina aqui. Amanhã, às 7 da manhã, eu te encontro novamente. Fique agora com o Bahia no Ar. É Daniela Prata chegando com muita, muita, muita informação para você. Daniela, bom dia, bom trabalho.